Moradores de um condomínio no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte, reclamam de um bueiro que não suporta a vazão da água durante a chuva e que acaba alagando a garagem e o pátio externo. Quando o sol aparece, tudo bem. Mas quando chove, é aquele transtorno. Foi assim durante a última chuva forte que caiu. Tudo alagado dentro do conjunto Las Palmas, no bairro Juliana, na capital. Nem o muro resistiu. Entra muita água lá pelo muro, lá pelo portão da rua, né? E aqui dentro não tem nem condições de andar. Aqui parece que a água da rua invade tudo aqui dentro, parece um dilúvio e tampa até os pneus das motos que estão no estacionamento. Então não tem condições nenhuma da gente sair de dentro dos apartamentos. Segundo os moradores, o motivo de tanta água dentro do condomínio está nesse bueiro, que não suporta a vazão da água. Foi feita uma estrutura de água fluvial aí, que não comporta, que não esperava esse tanto de condomínio aqui. E nós temos uma única boca de lobo aqui na rua, que ela só fica entupida. O síndico disse que já acionou a prefeitura várias vezes. Fui à regional, fiz o pedido, eles não aceitaram, definiram o meu pedido, falando que trata-se de uma obra de grande porte. Como a gente aqui são, nós somos 140 unidades, né? Então, assim, eu acho que a gente está muito prejudicado quanto a isso. Porque o nosso IPTU, ele é pago em dia e a prefeitura não dá pra gente a resposta que a gente precisa. Olha, a Regional Norte da Prefeitura de Belo Horizonte informou que vai mandar uma equipe de manutenção ainda hoje pra fazer uma vistoria técnica e encontrar soluções para o atendimento aí da solicitação dos moradores da Rosa José Luiz Azevedo.